Agora não. Agora não. Agora não. A pandemia ainda não acabou. O vírus está cada vez mais perto. Evite qualquer tipo de aglomeração e respeite o distanciamento físico. Te cuida. Agora não é hora de se aglomerar. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Governo do Rio Grande do Sul.